Olá, eu sou a Sama Agra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra, relacionamento e sexualidade. E diz uma coisa, até que ponto perdoar em uma relação? A gente precisa olhar até que ponto que a gente pode suportar a limitação do outro. Por quê? Errar. Todo mundo erra, né? Nós somos humanos. Então, quando você pensa em perdoar, acho que tem dois pontos muito importantes para se olhar. No nada é 8,80. Quando você pensa em perdoar, primeiro você tem que avaliar o nível de gravidade do que aconteceu. E esse nível de gravidade, só quem vai poder falar é você. Por quê? Você tem os seus valores. De repente, existe algo que é importante, que é relevante para você, mas para outra pessoa, para mim, para fulano, para ciclano, não seja. Ou o contrário também. Então, só você vai poder avaliar o quanto que isso te fere, né? O quanto que esse erro do outro te fere, te ofende. O quanto que é um erro muito indigno para você, ou é um erro que, ah, não é aquele erro, né? É um erro que dá para a gente ir se alinhando. Enfim. Então, você precisa avaliar se é um erro que é total indigno para você, ou se é um erro de menor gravidade. Uma vez que é um erro, uma gravidade muito alta, algo indigno, como por exemplo, se você é uma pessoa que tem como valor, é fidelidade. E daí, de repente, houve uma traição, houve uma infidelidade. Isso é algo muito pesado, muito grave para você, muito indigno. E daí, você fez o seu primeiro perdão. Ok. Você precisa olhar para isso. Por quê? Uma vez que você perdoou, é preciso que haja uma conversa, ou seja, que você tenha uma intimidade com o parceiro, porque, às vezes, não tem conversa. Para que vocês entendam o que aconteceu, por que que aconteceu, e como que vocês podem fazer para que isso não aconteça, né? Porque a relação, talvez, estivesse em desequilíbrio, e daí aconteceu isso. Então, olhar para isso, entender os motivadores dele, entender as questões para que vocês desenvolvam intimidade e recursos para que isso não aconteça mais. Que ele possa contar com o seu apoio também nesse processo de não ter uma recaída. Que isso seja feito com cumplicidade, com apoio um do outro, né? E, geralmente, a gente não desenvolve esse laço de intimidade. A gente faz o quê? A gente desenvolve um laço de poder, né? De cobrança, de intimação, de querer mudar no outro. E daí, vocês vão tentar de novo, e daí vai ser padado ao fracasso. Porque não é através de um vínculo de intimidade, de cumplicidade, que vocês estão tentando resolver uma questão. Mas, é através de uma pressão, é através de um clima, é através de tensão. Então, vocês não criam um vínculo que vai deixar vocês mais unidos e mais fortes. Vocês acabam se afastando mais, né? E daí, a probabilidade de que isso aconteça, ou que outras coisas aconteçam, que te desagrade, vai aumentar. Então, é importante que você também faça a sua parte em relação a isso. Que você desenvolva um laço de intimidade, de cumplicidade, para que essa relação se fortaleça, tá? Então, dentro disso, se acontece novamente, né? Se você fez a sua parte, né? Se você deu uma nova chance, se você fez a sua parte, e de repente ainda continua acontecendo algo que é indigno para você, você precisa olhar para isso. Até que ponto perdoar é só você que vai poder dizer, né? Mas, uma vez que a coisa aconteceu, e você falou, tá tudo bem, e acontece de novo, tá tudo bem, a pessoa começa a entender que sempre que fizer, vai estar tudo bem. Então, fica uma situação muito complicada, né? Se você aceita qualquer coisa, o mundo, o universo vai te mandando qualquer coisa. E daí você precisa olhar se você está num processo de amor próprio, de autorrespeito, de autovalorização, de autoestima. Se você está cuidando bem de você, se está te fazendo bem, está nessa relação. Eu sempre falo que a gente tem três opções, tá? Ou a gente aceita que você ficar com uma pessoa querendo mudar a pessoa, e a pessoa está cometendo o mesmo erro grave duas vezes, ou você aceita que é assim, que é algo que é suportável, que é algo que é digno, né? Ou você se retira da relação, porque ela não faz sentido para você, ou você faz algo para mudar. Mas não querer mudar o outro, você mudar. Porque muitas vezes a gente está numa relação, e quando a relação acaba, o outro começa a dar valor. Por quê? Porque daí você foi cuidar de si, porque até então você não estava se valorizando, e daí você foi cuidar de si. E às vezes esse cuidar de si não precisa ser no término da relação, pode ser antes. Então, às vezes tem algo que você tinha que fazer que você não estava fazendo, que você não estava cuidando bem de você. Então, faça algo, né? Tente algo, então antes, talvez. Então, passa o que você tiver que fazer. E você sempre vai ter essas opções, né? Ou você vai aceitar, ou você vai sair, ou você vai fazer algo. Mas algo para você mudar. Porque se você já conversou, já desenvolveu intimidade, criou o laço, e não houve mudança, não é o outro que vai mudar. É você que precisa mudar. Você precisa olhar para isso e crescer com isso. E entender aonde que você tem que melhorar, o que você tem que fazer que você não fez. E esse tem que fazer que você não fez, talvez seja algo para você, ainda você, na relação. Ou talvez seja colocar um ponto final nessa relação. E só você vai poder dar essa resposta. Mas o que eu falo é que situações indignas... Uma vez, ok, mas se for mais de uma vez, e você tiver feito a sua parte, tiver desenvolvendo intimidade, conversado, dado apoio, né? Não agindo de uma forma com cobrança, que é uma forma que afasta mais a relação. Se você tiver feito a sua parte, então é importante que você olhe para isso. Porque você precisa se valorizar. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um novo vídeo. E é isso. Gratidão. E até mais. Gratidão. 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 Gratidão.